A CIDADE NO BRASIL 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 Ei, menino, o balançado pega Ei, menino, essa santona pega Ei, menino, esse swing pega Se pega, não sai não, só sei Só sei que o balançado tá cheguei Pague em pé, não senta no balançado Se a banda mais forro, gera do mundo só o CD Vida dos CDs, de aléquete Olha que eu tava lá em casa e escutei uma zoada Na sonda na vizinha, uma banda suingada Olha que eu tava lá em casa e escutei uma zoada Na sonda na vizinha, uma banda suingada Olha que eu tô na balançada e o pé do dourado Vai, vai E o cantor mandava louco, me forró no meio do cê E o cantor mandava louco, me forró no meio do cê E a minha mãe gritou Oh, 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 choca E ei, menino, essa moda pega Ei, menino, o balançado pega E ei, menino, essa sopona pega Ei, menino, esse swing vai E ei, menino, essa moda pega Pega, pega, pega O balançado pega E ei, menino, essa sopona pega Ei, menino, esse swing vai Olha que eu tava lá em casa e escutei uma zoada No sonda na vizinha, uma banda suingada Eu tava lá em casa e escutei uma zoada No sonda na vizinha, uma banda suingada E o cantor mandava louco, me forró no meio do cê E o cantor mandava louco, me forró no meio do cê E ei, menino, essa moda pega Pega, pega, pega Pega, pega, o balançado pega E ei, menino, essa sopona pega E ei, menino, esse swing vai Estourou, meu sá juiz Oh, carretilheiro, rei, por favor Não, aí, só o cê Oh, balançado, é A diferença tá no balançado O diferente é o balançado I, 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 i Alquim só o cê Passou no sol Oh, balançado, rei, gol Estoura a mão de cê Ora, meu patrão, vai os que vulgar farra Daniel Farra, PH do Camarão Pra galera, a massa da turma é que for Pedro e Cedês, de Aracate A arrequia tenebrosa Tendê, Cedês e Mucambi Estourou, balançado Tchau, sério, download Toca, meu filho Equipe, abre e fecha, bar Calão da mídia Aíton, o CS Juninho e CD Meu design moral Bora aqui, divulgações Voizinho da mídia O meu parceiro, Carlos Reis dos Paredões Bora, meu patrão, Douglas Do Palio Cavernoso Equipe, os voizinho da mídia De Itapiona, é show Meu patrão, Marci, divulgações Vamos, o R.S. Design Bora, Carlinhos, estouradinho Leonardo, divulgações de beberino Estoura uma lançada Aí, meu filho Paredão atrevido Bora, meu patrão Anderson Silva, divulgações Grande, o caixa de divulgações Estourou Bora, Jeff, divulgações de Roussa Bora, Zézinho, divulgações Quem estourou foi ele Gilson, CD História de outro, divulgações Fred do Carro, Macena Os top da mídia de Chorosa, é show O meu parceiro, Matheus Gravações De sucesso William, CD de Maranhão Daniel, CD de Maranhão Bora, David, divulgações Henrique, CD Estoura meu parceiro De anotação de Amofala Bora, meu patrão Fernando Mota De Urubetama Edvan Rabeiro Estourou Sérgio, gravações Estoura meu balançado Barça é a marca que me veste T.L. Multimarca Eu uso e recomendo Jair do Silvio Cabeleleiro Guilherme Cabeleleiro Salão Shopping dos Cabeleleiros Luquinhas Cabeleleiro Marcos Cabeleleiro Tesoura de Ouro Bora, Magi Logo, todas as multidões Equipe tá no grado Lagoinha Russo Bora, agora é vaqueiro Paredinha RG da mídia Esse toca meu balançado Paredinha Suquita Bora, Raulman e Raulman Paredinha Ponto da Cá Renan Restado, Cachorrão Fernando da Chacra Açaí Companhia Segura, Leuro Açaí do Portão Palho, Pré-Santo, São Paulo Eduardo C.T. de Sucesso Daniel Divulgação de Porquilha Fernando Monta A mulher foi embora E levou tudo do marido Agora o nome dele É Gordinho Palido A mulher foi embora E levou tudo do marido Agora o nome dele É Gordinho Palido Essa balança Do balançado é vivo Paredinha Laranja de Rússia E na Salmão Estou no balançado Pedro C.D.S. de Alegate E ele lá no bar Pedendo e chorando Começou a falar O que tava passando Falou que levou a ideia E que perdeu tudo pra sua mulher Agora tá sem jeito E o caminho dele Eu vou dizer qual é A mulher foi embora E levou tudo do marido Agora o nome dele É Gordinho Palido A mulher foi embora E levou tudo do marido Agora o nome dele É Gordinho Palido A mulher foi embora E levou tudo Levou que levou que levou Tudo e levou tudo do marido Olha que a mulher Foi embora E levou tudo do marido Agora o nome dele É Gordinho Palido E ele lá no bar Pedendo e chorando Começou a falar O que tava passando Falou que levou o gaia E que perdeu tudo E que perdeu tudo Pra sua mulher Agora tá sem jeito E o caminho dele Eu vou dizer qual é Vai, vai A mulher foi embora E levou tudo do marido Agora o nome dele É Gordinho Palido A mulher foi embora E levou tudo do marido Agora o nome dele É Gordinho Palido Olha que a mulher Foi embora E levou tudo do marido Agora o nome dele É Gordinho Palido A mulher foi embora E levou tudo do marido Agora o nome dele É Gordinho Palido Se a banda faz forro Será do mundo Salve Olha aí o cinto do mar Se o paredão Ragamudo Estoura no balançado Se aqui do paredão Sem limite Toca meu balançado Olha a garagem dos paredões Estoura no meu balançado Estoura o cinto do seu Estourou Estoura o cinto do barrão Varenda do vaqueiro Estourou Varendão Paz e filhos Passando o som O balançado Estoura a mão do CD Bora meu patrão Vai os divulga farra Daniel Farra PH do camarão Pra galera massa da turma Equipou Pedro e CD De Aracati Paz e filhos Tarendinha Tenebrosa Tendê Cedês E bucão Estoura o balançado Tchau Célio Download Toca meu filho Equipe Abre e fecha bar Calão da mídia Aíton UCS Juninho e CD Meu design moral Bora aqui divulgações Vozinho da mídia O meu parceiro Carlos Reino Os paredões Bora meu patrão Dobla Tupalho Cavernoso Equipe Os vozinhos da mídia De Itapiona É show Meu patrão Marcinho Divulgações Como o RS Design Bora Carlinhos Estouradinho Leonardo Divulgações De Beberino Estoura o balançado Aí meu filho Paredão atrevido Bora meu patrão Anderson Silva Divulgações Rendo o caixa Divulgações Estourou Bora Jeff Divulgações De Russa Bora Zezinho Divulgações Quem estourou Foi ele Gilson CD Estoura de outro Divulgações Fred do carro Marcena Os top da mídia De Chorosa É show O meu parceiro Matheus Gravações De Sucesso William CD de Maranhão Daniel CD de Maranhão Bora Davi Divulgações Henrique CD Estoura meu parceiro Que o nataçou De Amofala Bora meu patrão Fernando Mota De Urubetama Edvan Rabeiro Estourou Sérgio Gravações Estoura meu balançado Barco é a marca Que me veste DL Multimarca Eu os recomendo Jair do Silvio Cabeleleiro Guilherme Cabeleleiro Salão Shopping Dos Cabeleleiros Luquinhas Cabeleleiro Marcos Cabeleleiro Tesoura de Ouro Bora Magiu Logo todas as multidões Equipe tá no grado Lagoinha Russo Bora agora é vaqueiro Paredinha RG da mídia Esse toca meu balançado Paredinha Suquita Bora Rauã e Rauã e Rauã Paredinha Ponto da Caixa Renan Restado Cachorrão Fernando da Chacra Açaí Companhia Segura leu Açaí do Portão Balho Pressante São Paulo Eduardo CD de Sucesso Daniel Divulgação de Porquilha Fernando Mota Paredinha Rauã e Rauã e Rauã e Rauã e Rauã